Olá, o Justiça em Questão discute assuntos relacionados a medidas judiciais protetivas e interventivas. Proteção à testemunha é dever do Estado garantir a segurança de pessoas que estão ameaçadas por colaborarem com investigações criminais. Saiba por que o afastamento de crianças e adolescentes do lar é considerado uma determinação jurídica de proteção. A interdição de direitos é um processo judicial que avalia se o cidadão é civilmente incapaz. Entenda em quais casos esta medida precisa ser tomada. Afastar o cidadão do convívio social e interná-lo a partir de decisão judicial. Nossa equipe conversou com o desembargador sobre os critérios para determinar a internação compulsória. E mais, acompanhe a discussão sobre o direito à intimidade nos casos de quebra de sigilo. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.